Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é uma sobremesa com abacaxi, não tem açúcar, não engorda, tem uma sobremesa assim ó, maravilhosa, só tem cravo e canela e o abacaxi foi assado no forno. Então agora eu vou mostrar para vocês como que se faz. Eu vou fazer uma mistura de cravo e canela. Eu vou usar duas colheres de sopa de canela. E uma colher de chá de cravo. Canela moída e cravo moído. Agora eu misturo bem e vou deixar aqui reservado. Eu descasquei o abacaxi, limpei, agora vou cortar em rodelas de mais ou menos assim um centímetro. Agora eu vou polvilhar este cravo e canela por todas as rodelas de abacaxi. A gente tenta colocar em todas elas. A gente vira agora, põe do outro lado. Eu estou usando o abacaxi pérola, mas pode ser qualquer outro abacaxi também. Ele só precisa estar maduro. Eu já estou com o forno quente em 200 graus. Agora eu vou pegar essas rodelas de abacaxi, que estão assim ó, bem polvilhadas. E vou colocar em uma assadeira. A gente não põe uma em cima da outra, tá gente? É assim, uma separadinha da outra. E vai ficar no forno mais ou menos. Uns 30 minutos ou mais. A gente vê quando está dourando de um lado, a gente vira do outro. Pra quem gosta mais sequinho, assim está no ponto certo, ó gente. A gente só vai tirando agora, colocando num outro pratinho. Esperar esfriar e servir. Eu deixei dourar de um lado e virei do outro. Este aqui está um pouquinho menos no forno. Olha, este aqui está um pouquinho mais macio que o outro. Mas também fica saboroso, eu também gosto assim. Olhem que macio que fica pra comer esse abacaxi. A gente não precisa tirar aquele miolo, aquela partezinha de dentro. Ó gente, ela fica super macia. Então, essa foi a minha receita pra vocês de hoje. Se vocês gostarem, deixem seu like. Um beijo em cada um de vocês. E fiquem com Deus! Super delicioso, gente! Muito bom mesmo! Tchau! 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 Tchau!